Ontem, segunda-feira, 13 de novembro, que número, hein? Amanhecemos com uma bomba vinda de Brasília. O Ministério da Justiça abriu as portas por duas vezes para a esposa de um dos bandidos mais perigosos do Brasil. Segundo denúncia feita pelo Estadão, Luciane Barbosa, mulher do traficante conhecido como Tio Patinhas, esteve em Brasília e integrava uma comitiva de advogados. Luciane esteve no Ministério da Justiça como presidente da ILA, Associação Instituto Liberdade do Amazonas. A Polícia Civil do Amazonas diz que a ONG atua em prol dos presos ligados ao Comando Vermelho e é financiada com dinheiro do tráfico. Em 19 de março, Luciane esteve com Elias Vaz, secretário nacional de assuntos legislativos e assessor de Flávio Dino. Em 2 de maio, ela se encontrou com Rafael Velasco Brandani, titular da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Nas redes sociais, Luciane escreveu que levou a Velasco denúncias de revistas consideradas vexatórias no sistema prisional amazonense. Luciane circula por Brasília acompanhada da advogada Camila Guimarães de Lima e da amiga Janira Rocha, ex-deputada estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro. Janira foi condenada em 2021 por suspeita de rachadinha com salário de assessores da LERD, de quem diria. E hoje atua na defesa da ex-deputada federal, Flor de Lis. Só gente da melhor qualidade, né? O Ministério da Justiça diz que seria impossível a detecção prévia da situação de Luciane. Mas como assim? Como que alguém entra em qualquer repartição pública federal sem ser revistado? E não falo de revista física. A situação foi tão crítica que nem a imprensa, que tanto idolatra este desgoverno, não viu brecha para defender Dino e sua trupe. Eliane Cantanhede, comentarista da Globo News e colunista do Estadão, e uma das que não faz questão nenhuma de esconder seu amor pelo PT, não poupou críticas. Abre aspas. É inadmissível e imperdoável o Ministério da Justiça, responsável pela segurança pública, abrir as portas e os gabinetes com direito a fotos a uma mulher conhecida como Dama do Tráfico. Fecha aspas. Para ela, o secretário de Dino, Elias Vaz, deveria pedir demissão para apaziguar os ânimos e poupar o Ministro da Justiça. O texto de Cantanhede aparentava muita lucidez e isso me gerou desconfiança. Confesso. Até que ela citou a palavrinha mágica. Bolsonaristas. A dita mídia tradicional sempre tenta encaixar Bolsonaro e seus admiradores em todo o lugar. E aqui não seria diferente. Para Cantanhede, os bolsonaristas estão criando uma relação entre PT e bandidos que não existe. Mais aspas para Cantanhede. Esse erro alto, esse erro, perdão, tem alto custo político para o governo, porque os bolsonaristas forçam a barra para criar uma hipotética ligação de Lula e do PT com facções criminosas. Então, Dona Eliane, me explica isso aqui. Como que Flávio Dino entra na favela Nova Holanda no Complexo da Maré sem qualquer reação dos meliantes? Como que Lula fecha a estrada do Itararé que corta o Complexo do Alemão e faz comício lá dentro? Como que um membro do PCC afirma que o PT tinha diálogo cabuloso com nós? Dona Eliane, não são os bolsonaristas que fazem essa relação. É o PT que sempre se relacionou com esse tipo de gente. Talvez a senhora devesse deixar a sua paixão progressista de lado e começar a enxergar a realidade que a cerca. E aí